ae pessoal roberto ibanda isso vamos aqui com a carreta já teve o bus né agora vamos com a carreta oi manuel roberto ibanda vamos ajeitar o som pessoal é o reggae do bama hein estamos saindo aqui de recife e vamos lá para a cidade de a cidade de caruaru beleza fez 500 visualizações aqui no bus tem direita carreta top show então caça mercedes aqui show de bola aí pessoal vamos lá vamos saindo do hotel aqui de recife show aqui simulando né pessoal e vamos ali para a cidade de caruaru aqui em pernambuco também viu lá por reggae reggae puro aí roberto ibanda show de bola muito bonita carreta já ficou tirar muitas fotos e vai ter resumão exclusivo em 500 visualizações em 10 dias terá sua carro seu ônibus e só que seu ônibus na visualização no ônibus terá sua carreta e seu irmão que foi exclusivo caso busca a carreta dele opa opa o parceiro aí da iveco aí nós estamos aqui com o Mercedes vamos entrando aqui vou tirar muitas fotos essas fotos vai todas para o resumão e aí pessoal roberto ibanda baixar o farol aqui aqui dentro branquinho aqui dentro da sombra mas é uma nova aqui não fazer vamos lá para caruaru viu pessoal o amor de bola caro eu tinha uma foto aqui dentro e aí o moral da Bahia aí vamos samba não aí cabeça de abóbora sambando a instção sambando cabeça de abóbora muito a carreta toda vermelha e branca, tira foto aqui ó, a máquina do sucesso, bacana demais, foto aqui no Maceió, Caracajú, João Pessoa, Abriu e Lima, Caruaru, Caruaru esquerdo, Lima dá certo aqui ó, é o seguinte pessoal, todas essas fotos, vamos ver lá no Novo Slice, exclusivo do Roberto Ivana, porque tem 500 visualizações, em 10 dias né, essa carreta, olha o Barãozão, Barãozada bonita, tira foto aqui assim ó, no Amante do Mercedes, e aí agora foto aqui também ó, é baixada a Mercedes, E aí baixadona no chão mesmo, show de bola, vou aumentar a esquerda aqui pessoal, tô entrando hein, tô entrando, segura aí cargo, segura aí forte cargo, valeu aí, olha o Bart ali, olha o Bart aí, o Bart aí, o cara olhou a cara do Bart, olha os bota aí, cuidado aí, vamos bater nos bota, Caracajú, Maceió, Caruaru, Serra Talhada, Humberto, E essa é banda, 25 anos da Máquina de Sucesso, que lindo no canal, viu pessoal, se o Roberto Ivana quiser, O que quiser é, o que quiser é, uma garagem exclusiva, vai aparecer em vários vídeos, mande o vídeo aqui pro canal, caralho, Gosta Luz Top Show, tá? E já vou mandando aí também, um abraço pra minha amiga Virgínia Lully, essa gente boa demais, tá aqui no canal desde o comecinho, eu comecei a fazer bandas e cantores, viu? Beleza? Abraço pra minha amiga Virgínia Lully, vou deixar o canal dela aí, dá um cheguinho lá, a força, que ela é gente boa demais, cantora, apresentadora, E já também meu amigo AD Studio, gente finíssima também, faz foto, foto arte, viu? Divulgação também, tipo uma foto assim, você precisa de uma foto, né? E aí ele faz pra você, sua capa de CD, tá? Beleza? Deixa o canal do meu amigo de Imitando, canal novo aí, meu garoto tem que, tá subindo aí, o canal dele tá chegando junto, vamos lá, Muita sátira, tá? Muito legal, muito legal, que legal, Roberto Imbanda, 2018, Isso aí, se inscreva no canal também, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, o canal depende de inscritos, já que ele não é monetizado, né? Pra animar o cara que faz aqui, eu, né? Atender mais meninos aí, daquela turma que são fãs, aquela turma que são os cantores que estão começando, das mães dos cantores, das bandas, que pedem dos irmãos, dos parentes, das namoradas, das noivas, das esposas, E sempre estão pedindo aqui pra mim fazer a divulgação, tá? E os próprios cantores também, né? Eles que estão começando agora mesmo, né? Tá ali com seu declarinho, na nossa cidade, buscando ver, né? Tamo junto, hein? Música muito legal, gostei demais, Roberto Imbanda, recomendo mesmo, Tô querendo baixar o CD aí, e colocar lá no meu, pra me dar o meu rolê de domingo, na minha fosqueta lá, hein? Tô querendo baixar essa música, eu gostei demais, né? Caruaru, Maceió, Juazeiro do Norte, é por aqui, Show de bola, Roberto Imbanda, Bem legal, que bacana, aí aqui, a direita, tá chegando em Caruaru, Muito bonita mesmo, a carreta, a gente tira foto, Achei essa foto aí, do Roberto Imbanda, e resolvi fazer a pintura do cavalinho, né? Dessa cor, que ficou muito bacana também, acompanhou o modelo da carreta, né? O cavalinho, que é o cavalinho, é aquela parte da frente ali, pessoal, E é o mercedão ali, tá? Caruaru, vambora pra Caruaru, a festa de Caruaru, Vai ser Roberto Imbanda lá, no reggae show, é muito legal, Isso aí, Reggae mais romântico da área, Isso aí, meu irmão, vou entrar, então, segura aí, beleza, valeu, Isso aí, Isso aí, Isso aqui, pulado em Caruaru, hein? Reggae romântico, Show! Pedido no canal, não lembro quem pediu, Porque a gente faz o blues, depois a pessoa geralmente some, né? Não sei quem pediu, né? Beleza! Se foi o Roberto, Se foi a pessoa, Se é fã, algum parente, Se é um amigo da banda, Muitas vezes é um Um cara que toca, né? uma pessoa que participa da banda. Vamos entrar aí em Santanao. Deixa eu entrar dentro da cabine aqui para fazer uma nova aqui para não pegar no Santanao. Beleza. Show de bola. Bora. Deixa eu ver aqui. É lá na frente. Vamos entrar. Acho que ele caiu ali. Tá grande, mas muita foto, hein? Vocês vão ver no resumão todas essas fotos. É isso, tio. Entra. Entra que a gente dá um jeito nesse carrão. Manobra. Cabeça de abóbora. Dança aí um reggae aí. Vai lá. Muitos vídeos, hein? Esse aqui é o sétimo vídeo que eu tô fazendo hoje. Eu tô meio tonto aqui. Eu tô chegando aqui na área do sucesso. Esse aí passou. Esse aí passou e tá chegando. Vai entrar lá na frente. A esquerda. Aperta em banda 2018. Reggae romântico. Só dá um toque. Tem gente fazendo vídeo. Tem gente fazendo vídeos aí igual eu aí, tá? Mas não tem nada a ver com o nosso canal, não, viu? É, porque eu quero ter papo com esses caras aí, né? Só um só que eu gosto aí que a gente boa. Top Gamer. Quem faz lá é deixar o pessoal lá para download. O cara, o cara é diferente, tá? Coloca a música. Os deles são diferentes do meu. Os caras aí imitando aí, tá? Trapalhando aqui o meu carvão. Eu pensei até parar, né? Mas o povo pede muitos vídeos aí. Dá para parar agora. Isso aí, pessoal. Opa, ei, cara. Tô ficando falando mal do rosto aí, isso que dá. Tô falando mal, não. Tô falando a verdade, né, pô. O cara tem tanta coisa pra poder fazer aí. Tá, né? Foto. É batinha ali, né? Na boleta, hein? Vamos estacionar aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Estamos por aqui, viu? Vamos ver aqui. Isso aí, pessoal. Se inscreva. Deixe seu joinha aí, tá? Estamos juntos. Se o povo da banda quiser fazer um vídeo falando no canal, vai ter garagem exclusiva. Estamos juntos. Fui. Fui. Fui.